Dá um pequeno arrotinho pra vômito Criado, tudo bem vestido Anairando os outros Dinheiro dá a casa, dá um carro Mas não dá intimidade Olha pra mim Junto, doce Se não tocar no peito, eu não vou contar Você adotou a crise e o resto Toquei no peito, olha Tocar com o joelho, a coxa Muito quadrapante Muito quadrapante Só tem bravo, rapaz Sobrou Agora vai Entra Vambora